A Tua Graça O Teu perdão deu-nos vida nova em Ti O Teu amor nos uniu num só ideal E como igreja reunimos-nos aqui Buscamos forças pro nosso caminhar Queremos mais aprender como viver Ao ler a Bíblia e no compartilhar Tua vontade pra hoje esclarecer Faz tanto tempo que o povo percebeu O desafio de andar nos passos Teus De um pro outro a história se contou Foi tão matante que até nós chegou A Tua Graça alcançou-nos a final O Teu perdão deu-nos vida nova em Ti O Teu amor nos uniu num só ideal E como igreja reunimos-nos aqui Buscamos forças pro nosso caminhar Queremos mais aprender como viver Ao ler a Bíblia e no compartilhar Tua vontade pra hoje esclarecer Tua vontade pra hoje esclarecer Até nós chegou Até nós chegou Até nós chegou Até nós chegou